E aí, meus rapaziadinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da Ian, que fala assim, sendo x real, tal que seno de x é igual a m menos 1 sobre 2 e cosseno de x igual a m mais 1 sobre 2, determine o conjunto dos valores de m e assinale a opção correta. Show de bola, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar lá da nossa querida relação fundamental da trigonometria que diz para a gente o seguinte, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui vai ser igual a 1, beleza? Então, quem vai ser esse carinha aqui para a gente? Esse carinha aqui vai acabar sendo m menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? mais o valor do cosseno que é m mais 1 sobre 2, isso aqui elevado ao quadrado, e isso é igual a 1, beleza? Então, quem é m menos 1 ao quadrado? Isso aqui é um produto notável, não é verdade? O numerador aqui ao quadrado vai ser m² menos 2m mais 1, certo? Mais quem? Mais, ó, m mais 1 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, m ao quadrado, mais 2m mais 1, beleza? E geral aqui dividido por quanto, rapaziada? Dividido por quanto é 2 ao quadrado? 4, e isso aqui vai ser igual a 1, perfeito? Ó, olha agora, você tem menos 2m mais 2m, então você pode pegar essa soma aqui e dar zero, certo? Então, agora eu vou ter m ao quadrado mais m ao quadrado, que é 2m ao quadrado, e 1 mais 1, que vai ser 2, então isso aqui dividido por 4, igual a quanto? Igual a 1, belezinha? O que é que eu posso fazer agora, rapaziada? Posso multiplicar tudo por 4, não é verdade? Ou então posso simplificar aqui, ó, já que as duas parcelas eu consigo simplificar pelo denominador, ó, perceba que se eu dividir por 2 ambas as parcelas e dividir por 2 também o denominador, eu vou ter que aqui vai ser 2, aqui, ó, 1 e aqui 1. Não é verdade? Quando eu tenho isso, eu tenho que m ao quadrado mais 1 sobre 2 é igual a quanto? É igual a 1. Agora, ó, eu tenho 2 aqui, posso multiplicar tudo por 2, né? Então é como se o 2 passasse para cá multiplicando. Então vai ser m ao quadrado mais 1, e isso aqui vai ser igual a 2, não é verdade? 2 vezes 1, 2. Então eu tenho que m ao quadrado vai ser igual a 2 menos 1, portanto m ao quadrado vai ser igual a 1. Agora, ó, extraindo a raiz em ambos os lados aqui, da minha igualdade, eu vou ter o quê? Que a raiz de m ao quadrado e a raiz de 1 vai ser o quê? Quanto é a raiz de m ao quadrado, vai ser módulo de m, não é verdade? E isso aqui vai ser igual a raiz de 1, que é 1. Agora, se módulo de m é igual a 1, é porque m é igual a 1 ou porque m é igual a menos 1. E isso aqui bate para a gente exatamente com o gabarito da questão, que é a letra B. Show de bola, minha rapazadinha? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Se curtiu, deixa o like aí. Isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então tamo junto, até uma próxima. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri